Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, aqui em casa minha cachorrinha criou. Vou mostrar pra vocês os filhotinhos. Vamos lá? Né, princesa? Né, princesa? Você criou, Vinha? Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo da princesa, né, princesa? Princesa, vamos mostrar os filhotinhos? Olha aí, pessoal, os filhotinhos da princesa. A princesa está muito nervosa, está muito preocupada com eles. Fica querendo carregar, né, princesinha? Fica querendo carregar, né, princesa? Você está com medo de alguém tomar isso de você? Tive que chamar a atenção dela daqui. Agora há pouco, tive que chamar a atenção dela. Mas olha aí que gracinha. Né, princesa? Morre de medo de perder os meninos, né? Ó, essa daqui é fêmea. E aqui é tudo macho. Só essa que é fêmea. Né, menina? Tudo macho, só uma fêmea? Ó como que a princesa deixa o ninho dela limpinho. Ela não deixa cocô, ela tira tudo. Agora mesmo, ó, está vendo que isso aqui está tudo cheio de baba? Estava na boca da princesa. Né? Estava na boca da princesa, ela estava carregando. Será que já abriu o ouvidinho? Não, né? Olha que legal, pessoal. Com 10, 15 dias que eles abrem o olho. E o ouvido também é fechado. Ó. Eles nascem com a orelha para cima. E o ouvido tampado. Né, menina? Deita aí, vai, deita. Vamos pôr eles para mamar, vamos? Que sossega, filho. Ninguém vai tomar isso de você. Que sossega. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, para você. Vou pôr todos eles aí. Aí, ó. Você fica com frescura de querer brigar com a gente? A gente só quer cuidar para você. Olha que gracinha, gente. Muito bonito, né? Muito bonito. Deita aí, relaxa, filha. Relaxa. Uma gracinha, né? Coloquei aqui uma presilhinha aqui no... Um lacinho no cabelo da princesa, mas ela não deixa. Né, princesa? Você tira tudo, né, princesa? Essa daqui é a Sky, ó. É uma menina. Aí, ó. É uma menina. É a Sky. Né, Sky? Né, Sky? Se a mamãe ver que eu peguei, ela fica doida. Não chora. Não chora, não chora. Princesa, você tem que parar de querer carregar eles. Ninguém quer tomar eles de você. Ninguém está querendo tomar eles. Você acha que a gente vai querer tomar eles de você? Sossega, menina. Princesa é boazinha. Ela não briga com a gente, mas... Ela fica querendo esconder os meninos. Né? Moça bonita. Você fica aí com frescura, princesa? Querendo carregar eles e estão com fome. Tá vendo? Então, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Quando as crianças estiverem maiorzinhas, eu vou mostrar pra vocês. O que vocês acharem do vídeo? Quem aí já nasceu cachorro em casa? É a primeira vez que nasce cachorro aqui em casa, né, princesa? Até lá na minha casa, lá quando eu morava com o pai, a Thalita, quando eu morava com a mãe dela e com os pais dela, nunca tinha nascido cachorro. Primeira vez que nasce cachorro comigo e com a Thalita. Né, princesa? Você sossega, meu. Ninguém quer tomar eles de você. Eles vão ficar aí com você. Olha aí, ó. Mama um monte. Esses barrigudos. Pessoal, sempre que tiver alguma novidade, eu vou postar pra vocês verem, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like. E compartilhe aí com seus amigos. Quem gosta de au-au. Quem gosta de dog. Quem você conhece que gosta de cachorro. Compartilhe esse vídeo. Tá bom? Vamos propagar esse vídeo aqui. Dessas gracinhas. Né? Que ansada. Ó, nasceu um marrom. O resto é tudo três cores. Ó, tricolor, né? Ó, a feminha que é a Sky. Ó, três cores. Até isso aqui tem três cores. Pessoal, muito obrigado. Um beijão no coração. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.